E Jürgen Klopp vai cair no Liverpool? Fala galera, Endo Caporal passando mais uma vez no canal oficial da voz dos amantes de futebol pra trocar uma ideia sobre o Liverpool que até aqui, aonde eu gravo esse vídeo, não tá vivendo um bom momento. Pode ser que o Klopp tenha perdido o vestiário? Pode ser que os jogadores, aquele ciclo ali, vitorioso pelo Liverpool, chegou ao fim? Não sei, vamos pro vídeo pra entender melhor o que pode estar acontecendo. E esse início conturbado aí, não só na Premier League, mas também no Campeonato Inglês. Galera, a gente bem sabe que o Klopp quando chega no Liverpool, ele tem um início ali difícil, uma transição difícil e ao seu mérito, ao seu próprio talento, consegue remodificar, ressignificar o Liverpool. O Liverpool que sempre foi um clube gigantesco, mas estava passando por um momento difícil. E o Jurgen Klopp chega e consegue mudar o cenário que o Liverpool vinha vivendo. É verdade que o Liverpool, antes dele, quase consegue conquistar um Campeonato Inglês, mas o Gerra escorrega ali, o Campeonato Inglês é perdido. Mas aí o Jurgen Klopp chega no Liverpool, modifica o trabalho, modifica a metodologia. O Liverpool passa e volta a ser uma equipe competitiva, incomodando os grandes que viviam bons momentos. E aí o Liverpool consegue conquistar uma Champions League. Mas o Liverpool continuava jogando futebol competitivo, até que em um ano sabate, o Liverpool quase fica fora da Champions. É verdade que o Van Dijk quase não jogou naquela temporada, se eu não me engano, na temporada 20, se eu não me engano. Mas o Liverpool, na temporada passada, já retoma o futebol, fazendo frente ali à equipe do Manchester City. E essa temporada, todos achavam que o Liverpool ia começar competitivo, ia tirar já de cara as diferenças dos pontos que poderiam atrapalhar o fim do campeonato. Sendo sincero, galera, todo mundo, de alguns anos pra cá, a Primeira Liga inicia, todo mundo já dando o título pro Liverpool ou pro Manchester City. Eu sei que pode acontecer desses dois em algum ano não ganhar, igual o Manchester United na temporada passada ficou em segundo lugar, apesar de ser uma temporada meio atípica, igual a gente tava falando, né? Porque o elenco do Manchester United era limitadíssimo, tanto que na temporada seguinte o Solskjaer deixa o clube, vários jogadores daquele elenco deixam o clube também. Então a gente vê que foi um ano atípico, não só pro Liverpool, mas pra Premier League, pelo que a Premier League vinha demonstrando em anos anteriores a esse aí. Não só no quesito competitividade, mas no quesito também somatórias de pontos totais, né? E essa temporada, o Liverpool parece que perdeu aquela... Não a competitividade, porque o time até consegue competir. É verdade que alguns jogos, os jogadores do Liverpool parece que estão um pouco desligados do jogo ali, como foi o jogo Liverpool contra o Napoli, onde o Liverpool toma quatro gols. Ali, um jogo vexatório, um jogo pra se esquecer. Se fosse outros técnicos ali, pode ter certeza que iria ter caído. Mas como é o Jurgen Klopp, um cara histórico, um cara que tem peso pra torcida do Liverpool, pra diretoria do Liverpool, se manteve, criticou os jogadores naquele jogo ali. Na verdade, o Klopp vem criticando a atuação e os jogadores, não diretamente os jogadores do Liverpool, mas algumas atuações, ele vem criticando, ele vem mostrando que não tá satisfeito com o que o time vem apresentando. E é engraçado, porque no momento em que o Liverpool aparenta estar vivendo um mau momento, o Firmino é um cara que começa a recuperar o seu futebol. E alguns jogos atrás, o Milner chegou a ser considerado um dos melhores jogadores do jogo. O Milner é esse que quase não tem mais a titularidade do Liverpool há umas duas ou três temporadas aí. Então é algo estranho e algo que a gente deve começar a se questionar. Será que é o fim da era o Jurgen Klopp? Será que o Jurgen Klopp é igual o Matrix, bateu o teto ali e já não consegue renovar, não consegue nos apresentar mais nada de novo? Pode ser que sim, mas eu creio que na verdade não. Jurgen Klopp perdeu um jogador com o nome de Ságio Mané, que era um cara que entregava gols, um cara que entregava assistências, e embora a galera do Liverpool não dê a real valorização que o Mané tem, não só para esse elenco do Liverpool, mas para a história do Liverpool em si, agora vem vendo a perda que sofreram. Vem conseguindo prestar atenção no prejuízo que levaram de não conseguir um jogador do tamanho do Mané. Apostaram no Luiz Dias. Eu sei, é um cara extremamente rápido, um cara extremamente ágil, habilidoso, talentoso, mas não é o Mané. Fábio Carvalho, a mesma coisa, é um jovem promissor, veio do Fulham, aquele Fulham que jogava um futebol bonito, um futebol vistoso, mas não é o Ságio Mané, galera. A gente, infelizmente, quando a mídia tenta dar um elenco na mão de um jogador só, tende a desvalorizar os outros pilares do que fazem o clube, o time ser gigantesco, ser competitivo. Embora a galera só tenha olhos para o Salah, para aquilo que o Salah representa, para aquilo que o Salah mostrou, é óbvio, o Salah tem todos os seus méritos. O cara conseguiu ser artilheiro do Liverpool por várias temporadas, mas não foi sozinho. O Salah não foi o artilheiro sozinho, sem que os outros jogadores o ajudassem. O Mané foi um dos pilares desse time e nessa temporada, eu creio que esse é o problema que o Liverpool tem sofrido. É óbvio que tem algumas coisas ali que são, no quesito, brilho ao jogador, senso de competitividade, conseguir pressionar, conseguir recuperar. Hoje foi até um jogaço, mas o Liverpool cedeu um empate para o Brighton, que não costuma ceder. O Brighton acha um gol ali, é óbvio, foi um jogão de 3x3. Quem não gosta de assistir um jogo com 6 gols aí? Mas, mais uma vez, o Klopp sai do jogo e detona a atuação do Liverpool. E fica muito claro que, provavelmente, se o Klopp não sai na temporada seguinte, muitos desses jogadores que ali estão vão sair e eu creio que o Klopp se arrependeu amargamente de ter perdido um jogador como o Sádio Mané. Mas, comenta aí se você acha que o Liverpool fez errado em liberando o Sádio para o Bayern ou se o Liverpool deu mole de não valorizar o Sádio Mané e isso fez com que ele saísse de não ser reconhecido no Liverpool partindo para o Bayern de Munique. Comenta aí para a gente ver se a gente tem a mesma visão. Não se esquece também de curtir e de se inscrever no nosso canal, curtir a página do Facebook para nos ajudar a trazer vídeos semelhantes a isso. Valeu!